Engenharia assistiva. O grande número de deficientes fez crescer a demanda por equipamentos que proporcionem inclusão. E neste cenário, o papel da engenharia é fundamental. Brisa sofreu um acidente e hoje depende de um carro adaptado para se locomover melhor. Esse carro, ele representa a minha independência, a minha mobilidade, né? E não é só no carro que a tecnologia trouxe mais mobilidade. As muletas que ela usa, conhecidas como canadenses, dão mais sustentabilidade e força ao corpo na hora de caminhar. Tudo isso são equipamentos que os engenheiros e profissionais da saúde conhecem como tecnologia assistiva. É um conjunto de técnicas, serviços e equipamentos que ajudam as pessoas com deficiência a melhorar a qualidade de vida ou a diminuir as desvantagens que elas têm por causa dessas deficiências. Estas imagens mostram uma órtese de mão que ajuda o paciente a ter de volta os movimentos que havia perdido. Um simples copo adaptado com duas alças é considerado item da tecnologia assistiva. Dados do Censo de 2010 do IBGE revelam que 651.262 pessoas são deficientes visuais no Brasil, 154.190 deficientes auditivos e 209.932 têm problemas motores. É aí que entra a necessidade de se desenvolver e comercializar produtos voltados para a tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva passa por várias engenharias, inclusive engenharia de produção, porque são esses colegas que trabalham no planejamento dessa produção e nos planos de negócio para que essas tecnologias cheguem a um preço acessível no mercado.